Demora 2P do Dendeira, tu é foda hein moleque Ei DJ Labirinto, tu é camisa 10, porque a 9 é minha e a onda do Neymar Dia de chuva no plantão pesado, desde menor envolvido com tráfico Eu já passei várias noites acordado, com sangue no olho muito reboltado Dia de chuva no plantão pesado, desde menor envolvido com tráfico Eu já passei várias noites acordado, com sangue no olho muito reboltado Não vai pensando o que aqui tem do B, aqui a bala não é de festim Se você botar a cara na reta, já tá na agulha, o raca vai cuspir Não vai pensando o que aqui tem do B, aqui a bala não é de festim Se você botar a cara na reta, já tá na agulha, o raca vai cuspir Sempre ouvindo barulho de tiro, e na divisa esses caras não passam Se brota aqui dentro do labirinto, tu fica fodido e tu entra na bala Sempre ouvindo barulho de tiro, e na divisa esses caras não passam E se brotar dentro do labirinto, tu fica fodido e tu entra na bala E na favela de XRE, dinheiro no bolso pegando as mulheres Se vir na divisa tu bota de ré, no labirinto os cria que tem fé Se vir mandado no meio da baixa, lá na 18 não chega e não passa Tiro certeiro a gente amassa, trompa do gabo e os moleque é de raça Hoje de giro, de carro com os amigos, já falei que é o bicho Mas no BS é o perigo, vem sentando pra bandido Entrou no meu carro o bicho, gosta de correr perigo Toda de mar e a guixa ela gosta de dar pra bandido Gosta de dar pros amigos Amanheceu, o galo cantou A bala comeu, o bicho pegou Se tiver mandado é para que sai do AK de tambor Mano falou, então tá falado Se quer caô, o carro tá formado Se tentar passar do trilho, vai ganhar metal no rabo Crocodilo, bordé na camisa e o boné Andava a pé, agora eu só ando de jacaré Para pra pensar e falar o que cê quer Cê é viver pouco como um rei ou viver muito como um zé Amanheceu, o galo cantou A bala comeu, o bicho pegou Se tiver mandado é para que sai do AK de tambor Mano falou, então tá falado Se quer caô, o carro tá formado Se tentar passar do trilho, vai ganhar metal no rabo Vai se atrasar, se tentar brotar no dia a dia Tu sabe que nós é mídia Vai se atrasar, se tentar brotar no dia a dia De pé no chão da luz cria Dia de opera, tamo outro pique Colhete pesado, pente mais de vinte Mochila lotada, curva da granada Bota a cara, porra Caveirão fica torto se botar a cara O G tá no óleo, pazema, SLM Só aumento o look, muita nota na back Montei um aquário na sala de casa Pra botar menina pra nada pelada PM brilhando, meia, tô nas costas Balão na orelha do roxo, elas gostam Rede menor, a mente é bandida Contra o sistema, comprei uma briga Vários traçam de cordão no céu Não é série, não é filme, é casa de papel Traje é do sempre, bala estampada Muito cheiroso, perfume importado Não vai pensando que é sustentação Que a nossa vida não é mole não Vários tentaram, no meio ficaram Na fé de Deus, somos abençoados Pois vai se atrasar Se tentar, brotar no dia a dia Deus sabe que nós é mídia Vai se atrasar Se tentar, brotar no dia a dia De pé no chão da ruas cria E aí, dois pé do Dendê É só couro com coça, moleque doido E aí, dois pé do Dendê E aí, dois pé do Dendê